Tô super realizada, eu acho que de todas as minhas festas, elas estão sendo the best! Bom, agradecer a todo mundo que veio e desejar uma ótima festa. Espero que a gente possa sempre, sempre, sempre se reunir pra festejar a vida. Agradecer a todos que participaram da organização. Eu tô vendo que o Zaque tá ali. Eu não vou poder falar a mão de todo mundo, porque eu não vou lembrar também. Talita aqui. Edu, obrigada, gente. Obrigada mesmo, eu sigo feliz. Ei! Você tá com a cabeça, moça? Uuuuh! Vamos cantar? Aê! Beijo bom! Eu vou jogar bem na sua cara. Uhul! Mas eu não queria cantar nada mesmo. Eu queria cantar uma música que eu tô com toda. Beijo bom! Beijo, meu! Beijo bom! Beijo bom! Beijo bom! Beijo bom! Beijo bom! Beijo sem filha. Beijo bom! Você quer fazer o quê? Quer dançar um body body com a gente? Depois a gente canta o que você quiser. Pode ser! É uma honra a gente estar aqui. Não pode perder a oportunidade, falou. Não pode perder a oportunidade, falou. Não pode perder a oportunidade, falou. Vamos fazer o body body pra dançar juntinho. E uma honra a gente mais! Diva a vez pra hoje. É hoje, amor! Música Música Ela arrasa dançando, gente Mas peraí, ela arrasa dançando, gente Ó, viveiro também tem som no véio Peraí, arrasam A gente tá amando, é a nossa primeira vez em BH É mesmo? Nossa, a gente tá Todo mundo encantado com a cidade Com tudo, nossa E a comida maravilhosa E o povo caloroso, lindo É, muito bom Vamos fazer então o que? Você vai fazer o que? Pode fazer o que? Você que decide Música 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 Peraí, gente Ah, vamos fazer Música 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 Pode Vamos fazer um pedacinho Só dá um som aí, então Só dá um som aí, olha lá Música 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 Mas, na verdade Beijo bom Hoje eu tô de Paula de Souza Isso aí E aqui eu beijo lá em casa Com que fã em casa e tal Então eu quero cantar uma coisa Porque eu não tenho gostão de cantar Entendeu? Música 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 Música